Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, vai pra mais um vlog? Eu sou a Karine, esse é o nosso canal Um Casamento em Construção, então começa a dar um vlog do nosso domingo, será um domingo muito especial. Já viu no título desse vídeo, né? Acho que eu coloquei no título. Meu cabelo tá tão bonito, não tá? Comprei shampoo novo, graças a Deus, graças a Deus. Meu cabelo tava só a... a bucha. Mas a luta passou, graças a Deus. O meu shampoo que eu tô usando, mostrei no começo desse vlog, né? É maravilhoso. Esse shampoo foi a... Primeiro eu ganhei ele da Mirelle, depois eu ganhei ele... eu sempre esqueço o nome da minha amiga, que me deu o kit também. É... e eu me apaixonei por esse kit da Palma Olivia. Eu não peguei agora porque eu nem ia falar sobre ele. Tá lá dentro do banheiro, mas meu cabelo já mostra, né? A diferença. Porque o outro shampoo não prestou não, amiga. Então, hoje a gente vai pra igreja. Dois domingos que a gente já foi pra igreja e eu tava indo com o único sapato que eu tenho, que ele é altinho. E como a gente tá andando a pé pra ir pra igreja, meu pé tava doendo muito porque o sapato tá apertado. Eu acho que meu pé cresceu, sei lá. E tava muito difícil de... de andar, né? Eu chegava na igreja e ficava descalço. E hoje eu... olha só, um presente. Ah, hoje eu vou usar a maquiagem que eu ganhei da Josie. Nesse vlog, vou me maquiar pra ir pro culto, se Deus quiser. Tomara que eu não chore, né? Porque todo culto eu choro, então vai borrar a maquiagem. Mas não tem problema. A gente vai arrumada e volta borrada. Mas primeiro eu quero abrir minha sandália junto com você. É lá da RK Estilo. É, acho que é... é... Estilo, é. Tá aqui o nome da loja, ó. É a loja da minha amiga. É a NET. É da NET, da filha dela, que é a Rayane. E a gente fez uma troca de serviço. Eu faço canecas e ela tava precisando de canecas, então a gente trocou o serviço. Então, é mais ou menos como se eu tivesse comprado a sandália. Só que eu vou pagar com o meu serviço, né? Que Deus é bom e é maravilhoso. Então, eu vou fazer as canecas dela. Ah, eu acho que eu não conto nesse vlog, mas no próximo eu mostro pra você as nossas primeiras encomendas. A gente conseguiu comprar as canecas, como eu falei... não falei ainda, né? Vou falando agora. Então, eu conto isso no próximo vlog, tá? Vamos agora começar. É... eu vou abrir o pacote que eu ainda não... não vi. E vamos ver a sandália que eu escolhi, mas ainda não experimentei. É uma chinelinha baixa, porque a gente tá andando, né? Então, tem que ser confortável. E olha como é linda. Olha só que linda. É uma sandalinha, ó. Amei. Tirar uma foto. E eu vou botar no pé pra gente ver. Eu te mostro já, já. Esse vlog é do nosso domingo. A nossa ida pra igreja. E eu tô começando agora, porque ainda é cedo. Vou gravar o almoço. Aquele videozinho rápido que eu tô gravando pra você. Você tá gostando do estilo de vídeo rápido, de receitas? Comenta pra mim se você gosta de vídeos rápidos, de receita, pra eu fazer mais. Eu tô fazendo vídeos assim porque eu, Karine, não consigo assistir vídeo de receita demorado. Porque o tempo da gente é tão corrido. Então, a receita... o que eu penso? Quanto mais rápida, melhor pra mim. Então, tô gravando pra compartilhar com você as receitas que eu tô fazendo. Se você tá gostando, deixa o joinha e comenta aqui embaixo. Karine, eu tô gostando. Aí eu continuo fazendo. Agora eu vou experimentar a sandália. Bora! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem show, senão eu vou pegar. Pronto, janta feita. Agora eu vou só guardar na geladeira. Quando chegar a noite, eu aço. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. 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 como vai ser, não conversei ainda, assim, não conversei mais com elas, ela me contou a notícia, e eu não queria finalizar esse vlog sem compartilhar com você, que a minha irmã vai casar, e assim, eu tô muito surpresa com a notícia, ela namora há três meses com um rapaz, mas é um rapaz que a gente já conhecia, né, há muito tempo, desde criança, e eu não sei como é que vai ser, mas qualquer coisa eu compartilho aqui com você nos próximos vlogs, vou fechar esse com essa notícia, fiquei muito alegrada por falar com a minha irmã, e esse vlog foi muito especial, usei minha maquiagem nova, fiquei toda pronta, quase deu errado, mas deu certo, fiz minha unha na Claudinha, também não mostrei, porque eu não levei o celular no dia, mas mostrei um pouquinho aqui no meio do vlog, pra você ver, o antes e o depois da minha unha, e a gente se vê por aqui nos próximos vlogs, Deus te abençoe, abençoe tua casa, a paz do Senhor, tchau, não esquece do joinha, abençoado, se inscreve no canal, pra fazer parte da família, a gente se vê por aqui, cuida amiga! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho